Há um tempo que venho sofrendo de depressão e não entedia quando diziam estar em Melhor Airs assistindo lives. Obrigado por tirar risos do meu rosto. Tamo junto, meu parceiro. Feliz com uma mensagem dessa. Ainda mais que eu consigo tirar muito sorriso sofrendo, jogando LOL, velho. Tem porra? Que bom, velho. Que bom. Ah, mas se bem que mulher consegue, né, fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo. É incrível. Já nós... Quer dizer, eu não falo por todos os homens, mas eu... Cara, é o Miole lá, velho. Uma camura, foda-se. Tá ali cego, jogando, ouvindo música, fritando, estralando o pescoço. Ah! É tipo um reality show aí de uns moleques que quer virar jogador profissional, tá ligado, Júcio? Aí eles fizeram essa atividade aí no xadrez, só que a molecada ali era muito ruim. Tem uns que nunca jogou na vida. Chegada aerolóica. Nossa, que engage troll. Não, não, não. Ainda tentou flechar pra trás. Pelo amor de Deus, velho. Eu quero que vocês vejam isso em câmera lenta, velho. Eu quero que vocês vejam isso em câmera lenta, velho. Puta que pariu, velho. Meu amigo Jesse, o que você fez? Mano, primeiro que já... Sei lá. Tipo assim, o galho nem chegou. Já tá combando. Eu teria chegado mais perto aqui da parede pra acertar o combo. Aí errou o combo. Errou o combo. Beleza. Já caiu um galho aqui sem mano. O ADC já tá no brolhos. Não deu nem auto-ataque. Soltou. Foda-se. Flechou na parede. Por cima, controlinho. E morreu. Ele vai ser cobrada. Ah, pra mim isso aqui é isso. Ainda tentou flechar pra... Que tal um truque de mágica? Cara, incrível. Ele fez galinha, double golem e foi pro Red. De filho da puta, velho. Como é que arrumou a puta, velho? Mano, que pefinha é esse, velho? Que o cara faz galinha, double golem. Três lá, velho. Três da puta. Três lá, velho. Três lá, velho. Três lá, velho. Ah, velho. Sei lá, velho. Cara, a canhão era muito verme. Já deve estar a nível 80. Eu vou dar um fora daqui, tá ligado? Ai, mano. Chupei todo o gás, velho. Pelo meu nariz Sai, Morgana? O cara dividiu o gold comigo, pô Uff, foi aqui, velho Que game, chacão, que game É só não morrer, vamos fazer o básico Sou o Gabriel Leão Lembra? RS, RS Cara, eu não consigo olhar pra uma pessoa que digita RS, RS e falar Caramba, essa pessoa é normal, mano Tipo, mano, sei lá, velho Eu desconfio, tá ligado? Eu falo, caramba Esse cara aí, não sei não, hein, velho Como que o cara seja normal, tá ligado? Mas ele é meio, sabe? RS, RS Maruquinho Fogo é velho E morreu Marche, 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 marche Pog champ E morreu Digo mais, vou deixar só um Pra você lembrar de mim Quando você vai fazer esse lobo aqui Sucumba Sucumba Su Morreu Fé pra tu Fé pra tu Fé pra tu Fé pra tu Nossa, que cara bom Era uma casa Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha colchão Ele era bom Bom demais Matava um noob Tio tá não Lá, 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 lá Ficou Ficou maluco Ficou louco Ficou da cabeça Pior que todo mundo aqui é ruim, velho Foda, né? Meu dia todo foi isso Sua equipe destruiu Sua equipe destruiu Chora então Você parece uma bisnaguinha Na frente do meu chaco Bisnaguinha foi de fuder Papo reto Muito bom É, pois é Quase desistindo de tudo Não sinto mais vontade de jogar isso Joga Age 4 aí Seja feliz Digo mais Eu só volto pro Age Quando eu pegar Challenger Mas não deixa de ter sido um bom jogo, né, chacão? Meio estompou WP GG Bisnaguinha Vitória E aí E aí Não fei E aí E aí Salve